Driblou, boa jogada, olha aí, é uma grande chance pelas pontas, aproveita o cruzamento. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Ele mandou a bola para frente. Apodi, chutão para frente. Paulo Vitor, a bola é para ele. Lá vem ele de novo. Meteu a bola para frente. Vem o passe, recebeu a bola sem marcação. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Vai para o meio da área. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Meteu um bico nela lá para frente. Tirou dali e acabou com a pressão. E o time consegue conter o avanço do adversário. Jogou por cima. Vem a batida. Tem que caprichar mais na finalização. É mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Jogou na frente para ver o que dá. Deu um chutão para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. A batida. Mais uma chance. Foi fazendo uma fila, recebeu um gol de placa, mas ele acabou errando. E juntei com a minha, mas fez quase tudo certo sozinho. Menos até o primeiro. Aplausos. 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 Os times estão se estudando neste início de partida. Tentando achar o melhor caminho para o gol. Meteu o pico nela, o goleiro. Vai marcar. Obrigado.